Ei, você, se liga nesses lances. Essas foram só algumas das muitas faltas que rolaram no jogo entre Portugal e Holanda na Copa do Mundo de 2006. Com um recorde de cartões e imagens que ficaram pra sempre na memória dos torcedores, o Radar Peleja de hoje explica a história da Batalha de Nuremberg. 25 de junho de 2006, pelas oitavas de final da Copa do Mundo em Nuremberg, na Alemanha, Portugal e Holanda se enfrentaram num duelo que prometia desde o início. As duas seleções contavam com grandes craques, jovens, veteranos, que marcaram gerações e as expectativas eram altas pra um jogo de muita qualidade técnica. Do lado português, Figo, Deco e Cristiano Ronaldo estavam entre os principais nomes do time, comandado pelo Felipão, o treinador campeão do mundo com o Brasil em 2002 e que estava numa sequência de 10 vitórias nos seus últimos 10 jogos em Copas. Já os holandeses eram liderados pela experiência do lendário goleiro Van der Saar e também tinham jovens como Snyder, Van Persie e Robben. Além dos bons elencos, rolava um sentimento de vingança por parte da Holanda, que foi eliminada por Portugal na semi da Euro de 2004. Mas a ideia de espetáculo começou a ficar pra trás logo aos dois minutos de jogo, quando o Van Bommel deu uma entrada forte no Cristiano Ronaldo e tomou o primeiro cartão, deixando claro qual seria o tom da partida. Com seis minutos, o Cristiano sofreu outra falta dura, dessa vez do Bula Rus, que deu uma solada na coxa do atacante português. Essa falta foi tão forte que o Cristiano teve que ser atendido três vezes depois do lance e foi substituído ainda no primeiro tempo por não aguentar as dores. Depois disso, o clima foi esquentando e o fato de não ter mostrado o cartão vermelho nesse lance talvez tenha sido o principal erro do árbitro russo Valentin Vanov no jogo e a violência foi tomando conta do confronto. Se liga nessa sequência bizarra. Aos 30, poucos minutos depois de Portugal ter aberto o placar, foi a vez do Costinha tomar cartão por um carrinho violento e por pouco ele não foi expulso, ao cometer outra falta no lance seguinte. Logo depois, o Nuno Valente deu uma voadora bizarra no Robin, mas o lance estava impedido e não deu em nada. No fim do primeiro tempo, o Costinha meteu a mão na bola e aí levou o cartão vermelho, deixando a seleção portuguesa numa situação complicada pra segunda etapa. Todo mundo esperava muita pressão da Holanda por causa da vantagem numérica e logo aos três minutos do segundo tempo, o Cocu acertou uma bola no travessão que quase empatou o jogo. A partida seguiu violenta, com o árbitro distribuindo cartões e já sem o controle do jogo, tendo que separar as discussões a cada falta marcada. Apesar da cabeçada do Zidane na final daquela Copa ter ficado marcada na história, foi o Figo que fez isso primeiro. Numa das tretas entre os jogadores, o português deu uma cabeçada no Van Bommel, mas só recebeu o amarelo. O Bula Rus, que decidiu vingar o companheiro e deu uma cotovelada no rosto do Figo, foi mais um a ser expulso. Além dele, os colegas de Barcelona, Deco e Van Bronckhorst, também tomaram vermelho. Inclusive, a imagem deles, dois sentados e conversando depois de serem expulsos, foi uma das mais marcantes dessa batalha. Ao tudo, foram 16 cartões amarelos e 4 vermelhos na partida, caso você tenha perdido a conta. Depois do jogo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, criticou a atuação do árbitro e disse que ele atrapalhou o que seria um espetáculo do futebol. Eu considero que o árbitro de hoje não estava no mesmo nível que os jogadores. Podia ter sido dado um cartão amarelo para o árbitro também. A Federação Russa de Futebol saiu em defesa do Ivanov, afirmando que ele só cumpriu as determinações da própria FIFA e aplicou as regras corretamente. A combinação da tensão, do mata-mata, do clima de revanche e da postura do árbitro foram elencados como os motivos de tantos lances duros. Mas o fato é que o nível de violência desse jogo foi algo nunca antes visto no torneio mais importante do futebol. Por isso, não teria um nome mais justo para o confronto do que Batalha de Nuremberg. O resultado do jogo, que está na tela, acaba sendo pouco lembrado. Quase todo mundo lembra mesmo da porradaria que comeu solta nesse jogo. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho